Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Jesus disse, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, e quem perder sua vida por causa de mim, esse a salvará. Minha gente, a vida que nós recebemos de Deus, com certeza, é um dom muito precioso, é uma riqueza muito grande. No entanto, essa nossa vida aqui, nós não devemos gastá-la pensando simplesmente nos nossos interesses, na satisfação de tendências egoístas. A nossa vida é para a partilha, para a doação, para o serviço.